Fala, galera! E aí, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa revisão, agora tocando um ponto específico que seria trabalharmos a Idade Média. Então, o primeiro ponto que vocês precisam analisar, que a Idade Média é um período de longa duração na história, ou seja, ele dura aproximadamente mil anos. Então, ele se estende lá do século V até o século XV. E a gente tem como principais marcos do acontecimento histórico a queda do Império Romano do Ocidente em 476 e ao fim da Idade Média está relacionado com a queda do Império Romano do Oriente ou a queda de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Então, quando a gente vai analisar esse grande período, a gente analisa ele em duas partes. A Alta Idade Média, que a gente corresponde mais ou menos do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que é a partir do século XI até o século XV. E a partir disso, a gente vai começar a ver todo um processo dentro do que a gente vai chamar de Mundo Feudal ou Mundo Medieval. Uma característica importante que a gente tem que analisar desse mundo medieval são o sistema de produção, que a gente dá o nome de feudalismo. Ou seja, o sistema feudal, o modo de vida feudal. Como é que seria esse modo de vida feudal? Toda a vida e a organização da sociedade estava relacionado ao feudo. Existiam os grandes reinos, o reino dos francos, o reino dos lombardos, o reino dos vidos e godos. E esses reinos eram fragmentados em feudos, que eram unidades administrativas para melhor autossuficiência. O que isso significa? Que esses feudos eram autossuficientes. Eles não precisavam manter relações comerciais com outras regiões da Europa para trocar produtos. Eles produziam tudo o que necessitavam dentro das regiões do feudo. E que regiões seriam essas? Que seriam o manso servil, o manso senhorial e o manso comunal. A partir desse processo de você ter uma vida mais ruralizada, uma vida mais presa dentro desses feudos, a gente vai também construir relações políticas. E essas relações políticas a gente identifica com as relações de suzerania e de vassalagem. Lembrando que todo rei, nesse momento, todo rei sempre vai ser um suzerano. E o vassalo seriam os duques, os condes, os escondes, os barões. E os servos e camponeses, eles sempre seriam os vassalos de um senhor. Então, por isso que a gente vai sempre ter mais ou menos essa relação. De um suzerano muito poderoso, um suzerano que vai conceder as terras. E uma população que vai receber essas terras e vai trabalhar nessas terras. Mas por falar mais ou menos sobre quem é quem na organização social do feudalismo, a gente vai identificar três ordens distintas. Então, essas três ordens aqui vão meio que compor toda a construção da sociedade feudal, que seriam os oratores. Oratores seriam aqueles que vão orar. Então, quem é a classe social que ora durante a Idade Média? São o clero. Eles representam os padres, bispos, azarbispos, toda essa ordem eclesiástica. Temos os belatores. Os belatores seriam a classe guerreira, que também a gente pode identificar como a classe nobre. Os nobres eram responsáveis por toda a segurança, a estratégia militar, por manter as defesas do feudo e também, posteriormente, serão eles que vão ser responsáveis pelas guerras santas, as cruzadas, que veremos um pouco mais na frente. E, por último, temos os laboratores, que seriam aqueles que iriam laborar a terra, que iriam trabalhar na terra. Então, essas pessoas estariam mais relacionadas ao trabalho no campo ou a um trabalho de serviçal, um trabalho de servidão. Então, vamos ter aqui camponeses, servos da gleba, pessoas que trabalham com artesanato, pessoas que trabalham com pequenas relações comerciais. Isso é importante. O comércio não deixa de desaparecer. O que vai acontecer é o comércio vai ter uma diminuição da sua atividade. Isso porque a gente identifica que durante a idade antiga, da antiguidade clássica, o comércio era muito mais próximo. O comércio exigia muito mais negociatas, exigia muito mais boas relações, vamos dizer assim. Era muito mais ativo, era muito mais fluido. Com as invasões dos povos germânicos e com a destruição de vários reinos e de várias cidades, a vida começa a ser deslocada, o eixo central é deslocado do centro comercial da cidade para as regiões mais rurais. Mas o comércio não deixa de existir. Por que isso? Porque algumas cidades portuárias e algumas cidades que tinham uma tradição mais voltada para o comércio, principalmente as cidades italianas e algumas cidades ali próximas do mar Mediterrâneo, elas mantiveram as relações comerciais fortes. Mas o comércio na Europa mais central, França, Inglaterra, Alemanha, por ali, o comércio acaba deixando de... não deixa de existir, mas ele vai diminuindo sua atividade. E isso que a gente vai perceber que entre o século V até o século XII, século XIII, a gente vai perceber que as atividades ficaram meio paradas. Mas a partir do que a gente vai chamar de movimento das cruzadas, que é um movimento muito característico de caráter religioso e caráter militar, vamos ver uma reabertura, um ressurgimento dessas relações comerciais. Porque o Ocidente e o Oriente vão começar a se encontrar. E a partir desse meio caminho, algumas cidades vão começar a produzir mais, vão começar a ter mais trocas comerciais e o comércio vai ter o que a gente chama de renascimento comercial. E esse renascimento comercial vem junto com a ascensão de uma nova classe social. Ela não é nem oradora, ela não é nem guerreira, ela não é nem trabalhadora braçal ou servil. Ela é a burguesia. A burguesia, ela representa todos os interesses daqueles que trabalhavam com relações comerciais e com relações de banco, relações de empréstimo de dinheiro, relações sempre pensando em uma espécie de pequeno lucro, vamos dizer assim. Então, nasce a burguesia. Mas, ainda dentro desse processo da Idade Média, a gente vê que, nesse processo da Idade Média, a educação ficou muito restrita a uma pequena cúpula, a um pequeno grupo de pessoas. Então, vamos dizer assim, que dos 100% da população na Idade Média, 98% eram analfabetos. Então, você tem toda uma sociedade extremamente analfabeta, extremamente ignorante para o conhecimento e, a partir do século XI, você começa a ter o surgimento de algumas universidades. E essas universidades estavam sempre muito próximas ao caráter da Igreja Católica, ao caráter da missão cristã que a Igreja tinha. Então, você vai ter, de um lado, uma parte da Igreja que queria pensar o conhecimento e, do outro lado, uma parte da Igreja que queria compreender o mundo divino, vamos dizer assim, o mundo metafísico. Então, a gente vê essa presença, essa força da Igreja ao longo de todo o processo da Idade Média. A gente vê isso na educação, a gente vê isso na relação da Igreja com os reinos, principalmente o Reino Franco, o Reino dos Lombardos, o Reino Visigótico. E você vai ver isso ao longo de todo o processo da Idade Média, como a Igreja é presente, ela permeia em todos os aspectos da sua vida. Você era considerado cristão até o seu leito de morte. Então, esse pequeno resumo é para a gente já sinalizar alguns pontos sobre a Idade Média. Então, esse pequeno resumo é para a Idade Média.